Com Romário, Sábio e companhia, o Flamengo entrou no Maracanã como favorito. Ao rubro negro, bastava um simples empate para conquistar o título do Carioca. Mas no primeiro tempo, quem jogou como campeão foi o Fluminense. Logo aos dois minutos, Ronald cruzou e Rogerinho cabeceou com perigo. Novo ataque do Flamengo e a defesa do Flamengo se vira como pode. Com tanta pressão, o Flamengo chega ao gol. Na jogada pela esquerda, Rogerinho toca para Renato, livre de marcação, fazer 1x0. O Flamengo tenta reagir com Romário. Ele cai na área, pele pênalti, mas o juiz nem toma conhecimento. Faltando cinco minutos para terminar o primeiro tempo, o Flamengo faz mais um. Márcio Costa chuta, Roger não segura e a bola sobra para Leonardo fazer 2x0. No segundo tempo, o Fluminense volta com o mesmo ritmo de jogo e quase faz mais um. Mas a reação do Flamengo começa com este chute de branco. Rodrigo manda uma bomba de fora da área e quase faz. A final do Flamengo ganha emoção. Marquinhos chuta, a bola bate na zaga e sobra para Romário fazer o primeiro gol do Flamengo. O Fluminense recua e o Maracanã vai à loucura. Fabinho recebe na entrada da área. Num drible, ele limpa três jogadores do Flamengo e chuta 2x2. O Flum perde a cabeça e também o lateral Lira. Ele é expulso nessa entrada violenta em Fabinho. Mas o Fluminense tem Renato Gaúcho. Faltando quatro minutos para o final do jogo, Ailton vai à linha de fundo e cruza. A bola bate em Renato e vai para o gol. É o gol da vitória. É o gol do título. Festa total no Maracanã. O Fluminense é campeão carioca de 1995.